É pouco argumento, fica de 4 o que é Paula dentro Foda-se, tô nem vendo Foda-se, tô nem vendo É Paula dentro e é Paula fora Foda-se, tô nem vendo Foda-se, tô nem vendo É Paula dentro, é Paula dentro, é Paula dentro tem Paula fora Foda-se, tô nem vendo, briga de quatro que pica, de quatro que pica, de quatro que pica, de quatro que pica PNADENTO Vesta da Paula é Paula Fora Paula dentro Vesta da Paula é Paula Fora Paula dentro Por foda é sua, você tá atrás do paredão dando tapa no vento É pouco argumento, fica de cato que é pau lá dentro Foda-se, tô nem vendo, fica de cato que é pau lá dentro Foda-se, tô nem vendo, fica de cato que é pau lá dentro É pau lá dentro e é pau lá fora É pau lá dentro e é pau lá fora Foda-se, tô nem vendo, fica de cato que é pau lá dentro Foda-se, tô nem vendo, fica de cato que é pau lá dentro É paula dentro, é paula dentro, é paula dentro, tem paula fora Foda-se, tô nem vendo, Konga de 4 que é PCA de 4 que é PQA de 4 que é PCA de 4 que é PAULADENTO Vesta da Paul é Paula fora a Paulhadento Vesta da Paul é Paula fora a Paulhadendo Por foda é sua, você tá atrás do paredão dando tapa no vento Obrigado por assistir